Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Marcos Wolfhart aqui no canal do Zang. Então na última parte a gente pegou essa província aqui de cima do Mazdamundi, né? E o desafio ainda continuou a ser tomar Hexuatio, que a cidade está extremamente desenvolvida, e está bem difícil de pegar por esse exato motivo, porque eu não consigo construir torre de cerco, e a torre dele está muito bem evoluída, porque a cidade está level 4, então as fantasias não iriam aguentar a luta contra ele. Então qual que é o plano aqui? Tentar pegar o exército do Reino Etutili enquanto ele tenta sair da cidade, ou tentar atacar toda essa galera aqui em campo aberto, que também pode ser uma maneira horrível de lutar essa batalha, já que tem muita guarda do tempo aqui. Não é impossível, mas seria uma batalha bem difícil. Se ao menos as colonias do novo mundo atacassem antes do Mazdamundi, até daria para tentar fazer o cerco e eles virem me ajudar, né? Mas como eles atacam antes do colônia do novo mundo, não tem como. Bom, esse restante de dinheiro aí, acho que dá para a gente vir colonizar aqui e despertar, né? Retomar aí o que eu perdi. Essa cidade já me dá o maior dinheiro. E deu tudo errado. Agora é só ficar cuidando da rebelião aí. Será que vai ter essa rebelião aqui também? Só tomar cuidado. Aqui tá tranquilo, a guarnição tá boa. Eu achei que eu ganharia um cesordote da batalha aqui na guarnição. Aparentemente não. Bom. Eu vou tentar esperar mais um turno para ver se eu consigo emboscar essa galera aqui. Se não, eu acho que eu poderia vir para o Picos Mako aqui. Eu tô com muita dúvida do que fazer. Eu acabei de lembrar também que eu acabei de esquecer de colocar o timer para saber quanto tempo de vídeo deu, porque se não eu fico jogando aqui para sempre, né? Importante ter o timer. Bom. Eu realmente não sei, velho. Eu não tava esperando que o Rexor Hatch ia estar tão forte assim. Porque com esse cêsarço pequeno ele não vai querer me atacar. O Rexor talvez ele tente atacar a travessia de Sotec sim. Já que eu só tenho cinco na guarnição. Enfim, vamos passar o turno e ver o que acontece. Então, vamos falar sobre a Era dos Três Imperadores hoje, de menos 1359 a 2000 depois de Sigmar. Em menos... Em 1359, o grão-duque de Stirland foi eleito imperador de Nun. Mas a grande duquesa, Ótila de Tala Backland, sentiu que a coroa imperial era dela por direito. Em 1360, depois de Sigmar, ela se declarou imperatriz sem eleição. E baniu o culto de Sigmar de Tala Backland, em retaliação aos impostos do imperador Stirlandese sobre o culto de Urik. Desse ponto em diante, as guerras particulares do império assumiram caráter religioso, com as províncias leais aos Sigmarits, colidindo com as de Urika. Enquanto os dois tronos imperiais disputavam o poder, Ah, peraí. Disputavam o poder, embora não fossem comum, outras províncias apoiarem seus inimigos religiosos ou extensivos, para ganhos políticos ou estratégicos de curto prazo. Ih, os alunos estão ficando putos comigo. Sabe que eu tenho guerra com o... com o Tzotek. Declarar guerra. Ah, é a galera do navio. Tá de boa. A hostilidade se dissipou. Eu não sei se o Mazda Mungi foi tentar pegar ali a... a cidade da galera aí, acabou se ferrando no processo. Vou estar investindo mortal pra você aqui. Então eu queria muito tentar fazer o surf. Será que consigo? Ah, o Mazda Mungi tá aqui ainda, tô guardando o caixão. Dá até pra resolver isso aqui automático, na verdade. Hum... Vou tentar atacar, aproveitar que o Mazda Mungi tá fora. Talvez eu perca muita gente nessa batalha aqui por causa das torres, mas eu vou tentar. Ok, bom, eu vou ter que atacar de um dos cantos aqui pra evitar o máximo das torres possíveis, né. Adoraria atacar pelo meio pra usar as flechas aqui o máximo possível. Mas então eu vou esconder minha cavalaria aqui nessas árvores. Pra elas não serem destroçadas pelo inimigo. O canhão eu vou deixar aqui na lateral também, pra acertar as torres. Vocês eu vou deixar aqui. Vou mandar os heróis aqui na frente, né, pra segurar os tiros das torres. E as infantarias aguardem aqui. Começa, pausa. Vem pra cá você. Aqui. E vocês três virem aqui também. Vocês tentam tirar dessa distância aqui. O canhão tenta destruir essa torre aqui. É uma porrada que sai da... Acabei que acertou a árvore, a árvore é de aço. Porrada que sai dessa torre aí, velho. Até derrubou o Marcos ali, tadinho. Aí pelo menos eu tô tomando tiro só de uma torre, então tá tudo certo. Mas ó, a torre normalmente não tira muita vida de heróis e senhores. E olha o tempo de vida que eu perdi com o Marcos, só pra torre. Nesse caminhozinho que eu andei. Camino na guarda do tempo ali embaixo. Pode subir ali, pode subir ali. Pode subir ali. Tá, quando essa torre destruir a gente tá seguro pra intergalar. Eu tô acertando aqui uma vara do tempo. Olha o tanto de vida que o meu queridinho perdeu aqui, mano. Tadinho dele. Olha o que é da torre aí, mano. Vem pra ela. E aí Já destrago essa aqui também. Caso precise. Posso aproximar mais a galera aqui agora. Não queria que a batalha tivesse que ser assim, né? Mas com uma torre dessa, meus amigos. Trazendo só um grupo de montantes aqui pra dar aquela força. Um grupo de caçadores que eu quero ir dando aqui nesses caos seguros. O outro aqui. Pode ajudar aqui também nesses tegudões selvagens. É, bicho. Aí já guarda o tempo pra matar aqui. Já foi uma, né? Os monstros deles ali caem rapidinho pros nossos caçadores. Não é problema nenhum. Então, mira nesses outros crocs seguros aqui agora. Que eles têm. Perderam mais uma torre. Agora tá tranquilo aqui. Só por cautela. Vamos destruir aquela ali também, né? Triste ter que matar os dinossaurinhos. Tadinhos deles, mas... É necessário. É necessário. É necessário. Ainda tem um estegodonte ali no centro da cidade. Tentar acertar ele. Que a trupa unida aqui ninguém mata. A trupa unida aqui ninguém mata. A trupa unida aqui. Tá que acontece? Quase destruída. Vamos se aproximar mais. É necessário. Vocês têm pouca munição, eu tenho que... Observem, vocês têm bastante munição, é porque vocês dão muito tiro rápido. Vou aproveitar para matar os bons aqui para ver a munição de vocês Bom, você que não tem bons para ficar grande pode acertar qualquer unidade deles aí Dar um debuff aqui na Guarda do Tempo Quase morrendo aqui nessa horinha Tadinho Tenta acertar os Gyrosauros aqui agora Para que está mais fácil vocês acertarem Na real como é essa galera aqui de Project Unidor não precisa não Vocês vêm aqui pegar eles Tem uns crocs seguros aqui embaixo ainda que vocês podiam matar também Está sem munição volta Inclusive vocês tem que voltar mais aqui porque eles estão atirando na parede Vou colocar aqui mais um grupo de montantes na muralha Acerta uma flecha neles aí Marcos Queima a roupa Nice Mandando perfurante para você aqui Defesa por pacor para todo mundo que está lutando Tudo certo, estamos pegando Rex Watcho com o mínimo de baixas possíveis Esse é o plano Senão não tem como pegar Se eu fosse atacar de uma maneira realista a cidade Eu ia ter que atacar aqui pelo portão para acertar o meio ali da cidade Mas com essa torre não dá para brincar gente Não tem como pegar a construção �-chis É só pegar essa guarda do temple até agora É só pegar essa guarda do temple aqui agora Ok, deixa fazer um corte aqui Certo, vitória, Rex Oatio é nossa E assim a gente quebra a economia do Mazamundi Perfeito Ok, vamos ocupar, obviamente A cidade vai estar level 3, que você pega um nível abaixo do que ela estava Muito bom Agora com o Rex Oatio, só preciso botar uma guarnição aqui Já tem bastante construção até Pode melhorar a esquerda da cavalaria, não tem problema não E aí agora tem a província inteira aqui Pode colocar a ordem pública para eu conseguir manter a cidade Pode cobrar tributo E aí minha renda dá uma aumentada bacana também com esse ouro aqui agora Coloca treinamento Embora eu achei que todo mundo já era veterano aqui Quem mais subiu de level? Inquisidor, o Hurtwig O Roi Spurgo da Corrupção Tá Agora só falta essas duas cidades aqui do Mazamundi, aí acabou Então vocês podem tentar aqui pegar o exército dele Não sei se tem força para isso Ou vem aqui matar esses queim pra mim, tanto faz Quem subir de level aqui, o general, coloca O que mais tem nesse exército aqui? Espingardeiros Espingardeiros E aqui, aumentar dano de projéteis Tá, vamos passar o turno Essa crescente militância religiosa do Império tornou-se mais clara com o início das Grandes Cruzadas em 1450 d. Sigmar Embora a maioria das ordens cavaleiras imperiais tenha jurado a proteção do povo do Império Ainda há momentos em que eles se viram chamados à guerra em terras estrangeiras Quando o sultão Jafar, dos reinos do deserto da Arábia, invadiu as terras distantes da Estália O então atual Royerke da Bretânia, o rei Luís o Justo, levantou um grande exército de cavaleiros E se comprometeu a libertar a terra distante das garras opressoras dos arabianos O rei da Bretânia fez um apelo a todos os guerreiros de honra do Velho Mundo E aos grão-mesques de muitas ordens cavaleiras Demorou, mas finalmente viado a declarar guerra em mim, né? Só pra me atrapalhar Só porque eu tirei o exército dali Tá, eu acho que eu tenho muralha aqui, se eu não estou enganado, né? Deixa eu olhar o mapa aqui Eu acho Se eu tiver muralha, eu consigo defender Não, não tenho Tá, a maior parte do exército deles é Calango Talvez dê pra ganhar Vou tentar Vamos nós perdermos mais uma cidade O estranho é que o Altar de Sigmar, ele já tem muralha Não sei por que o Altar de Sigmar é a cidade grande da província Por que não estamos numa muralha? Isso eu não estou compreendendo Mas enfim, né? Vamos lá Tem que derrubar um estegodonte Não sei como, mas eu vou ter que derrubar Acredito que os calangos e os espadachis conseguem matar Vou colocar vocês aqui na frente Para tentar machucar esse estegodonte amensuado Eu vou tomar muitos tiros desses bandos de calangos de Asagaia É só não sejam alcançados por um dinossauro Eu canto vocês sendo um cavalo, por favor A gente tem 50 de velocidade de 690 Então use esse motos caramuza direito Os 6, 100 motos caramuza Vou tentar pegar esses chifros amensuados Então Não deu dano nenhum É que os pistoleiros não tem dano perfurante Então É bem ruim mesmo Essa é uma oportunidade bem fraca Ah tá, aí chegou perto dos besteiros É nóis Os caras tem 78 de velocidade Vocês tem 90 Conseguem ser alcançados Não entendo isso Miram no dinossauro Vocês interceptarem essa galera deles aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem aqui Vamos atirar um pouco aqui na galera de projetos deles É desculpa se eu não estiver dando muito zoom Gente, quando a batalha depende de muita coisa Tipo, perdão a cidade inteira Eu não consigo focar muito e ficar dando zoom Eu tenho que lutar Só tentem fazer esse dinossauro não voltar aqui Vamos atirar um pouco aqui Vamos atirar um pouco aqui Mais uma galera vindo ali Piqueiros sob gélidos Vamos franqueir esses bandos de calanho aqui O capitão do império pode brigar com o chefe deles Acho que ele não vai querer voltar não Ele tá tomando muita flecha Então vocês vem pra cá Vem pra cá Pronto foi Derruba esses caras aqui Derruba esses caras aqui Pega esses chifros abençoados Morreu aqui Ah, pistoleiros, meu Deus Miram esses pequenos sob gélidos aqui A chance de eu ganhar esse aqui não são muito altas Dá pra vocês mirar um pouco aqui O general deles tá quase correndo Preciso que vocês tentem acertar aqui Ah, pode continuar assim mesmo O cavaleiro deles tá me atrapalhando bastante Preciso tentar encaixar algumas flechas aqui no meio Tem guarda abençoada do tempo aqui O guarda que o exército tá me seguindo vai um tempo já Parado na minha cidade E ainda tem mais gente vindo lá atrás Seguiremos firmes com a bênção de Sigmar aqui Vamos lá Apareceu caveira aqui pra esses Vocês agora tentam acertar aquela galera ali Estão aqui esses carangos aqui Estão aqui esses daqui Pode mirar nesse mago deles aqui Vocês ajudam a acertar o general deles Pra gente ganhar vantagem na batalha Nossa, tá vindo muita gente lá ainda É, não tem mais cavalaria pra perseguir não A primeira leva de exército deles a gente conseguiu expulsar Meu capitão pode ir batendo esse mago deles aqui Ele montou em cima dele aí O que temos aqui ainda? O veterano marcado Saurio Calangos E um guerreiro Saurio de escudo, tá Ainda tem bastante munição até Os calangos perdidos aqui Mas ainda estou tentando entender como é que eu não tenho muralha ali Formação aqui porque está vindo infantaria gente, vamos lá De preferência vamos derrubar esses guerreiros salos de escudos aí Quase morrendo aqui o calangos deles Ela está correndo aqui também Está tomando muita flecha pra que ele continue lutando Esse aqui é o mais forte que eles tem Isso aí eu tomei muito dano hein Calma lá Ixi, tem outro guerreiro salos de escudo aqui mano, achei que só tinha um Essa guarda abençoado do templo aqui me ferrou Essa guarda abençoada do templo aqui me ferrou E agora vem esse veterano marcado aqui também que vai ajudar eles Eu acho que eu vou perder o altar de sigma A balada neles aí Aí complicou meu patrão Vou tentar vir aqui e botar terror aqui nessa galera Vem vocês aqui que estão sem munição Deixa eu usar a munição dessas aqui Veja! Não está ligando! Sordman! Para o Emperor! Vá! Minha velha roda! Trouxbos prontos prontos, General! Não! Eu vou acelerar! Vamos ter que investir em um! Nem que seja só de espadachim! Não dá! Achei que eu já tinha passado a parte mais difícil da campanha, que era o começo! Mas não! Ainda tem muito inimigo aqui! Ok! Não deu certo! Ah não! Altar de Sigmar é o pequeno! Ué! Acho que eu que mudei o nome da cidade errado, na verdade! Parabéns, Anguijão! Você é um burro! Era para estar no Altar de Sigmar no Altar da Rata de Chifruta! Por isso que eu estou achando que era para ter muro ali! Acontece! Acontece! Cometi erros! Desculpe! Piratas roubam espólios! Eu já li várias vezes esse evento! Pode pegar o... Orçamento militar aqui! Tá! Essa é a rebelião aqui primeiro para começar! Está morta! A outra que está lá em cima! Espada do signo dourada! Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhuma orbe mortal deveria ter! E aqui está meia-meia! Eu tenho medo! O melhor aqui é a muralha, né? Assim que eu terminar de matar o Mazar da Monde eu vou descer você também lá, Marcos, que está precisando! A galera está ousada demais lá embaixo! Burguês, safado como sempre! A facilidade aumentou! Eu queria construir lá o negócio do Lago Esmeralda para pegar logo o bônus que falta, né? Mas está meio difícil! Apareceu um negócio aqui que eu não li! Cadê? Que é honrar nossos vizinhos! Vossos vizinhos! Apazigue seus vizinhos ou manter afastados agressivos! Ao menos por enquanto! Isso estabilizará nossas fronteiras e nos permitirá atacar inimigos mais distantes! Tranquilo! Aqui eu poderia melhorar também! Vou parar de cobrar ainda até construir essa guarnição melhorada aí! Porque vai saber o que vai vir dessa bagaça, né? Tá, não vai dar para construir o exército nesse turno! Mas aqui no altar do Ratifrudo, que deveria ser o altar de Sigmar Então aqui vai ser o altar de Urik Só para ficar um de cada! Ahn... Está level 3 a guarnição, que é mais forte! Se eles atacarem ali eu consigo defender! Mas foi muito quase! O problema é que... Tinha um dinossauro e a cavalaria deles me arrebentou! A guarda do templo que eles recrutaram! Um conjunto de coisas, né? Não tem como! Estar preparado para tudo! Eu tento proteger minhas províncias o máximo possível! Mas, às vezes, nem isso é suficiente! E meu cachorro está latindo loucamente, porque... O caminho direito está chegando! Então, o rei da Bretona fez um apelo a todos os guerreiros de honra do Velho Mundo E aos grão-mestres de muitas ordens cavaleiras e imperiais que juraram a si mesmos e a seus cavaleiros por essa nobre causa Procurando provar seu valor em guerras, além dos pequenos conflitos civis que afligiram o Império durante a Era das Guerras Durante a sangrenta cruzada, Stalia não apenas foi libertada do controle da Arábia Mas os cavaleiros reunidos levaram o conflito até a própria Arábia para destruir o Império do Sultão Os cavaleiros estavam cheios de zelo religioso e destruíram os palácios decadentes do Sultão Queimaram milhares de volumes pagãos em suas grandes bibliotecas de tradição antiga e expulsaram os ídolos de seus templos Clássica cruzada... Idade... Idade Média Ok, agora o caminhão direito passou aqui em casa e posso continuar o vídeo Marcos, vamos pegar aqui o Monumento do Sol Elmo de Dragão Elmo adornado conforme os padrões de escamas dracônicas, permitindo ao portador repelir chamas incandescentes e arranjadas de fogo A hostilidade continua aumentando Com esses 6 mil que sobrou agora eu ainda não vou montar o exército, vou construir o Lago Esmeralda Lago Esmeralda de Itza com suas águas que brilham e curam É de uma beleza incomparável, capaz de encantar até um sangue frio Tá, agora o da... O da anãozinho eu preciso de... Plantas eu estava construindo Mármore e animais exóticos Onde que eu encontro? Aqui ó, plantas, eu construí aqui não? Cadê plantas? Charrotec Charrotec, construí aqui, plantas Mármore Não lembro Deixa eu colocar o level aqui de quem subiu Coloca... Armadura E pra você aqui, Mago Rebanho Mármore, Mármore... Que boca de Querza, eu não construí as feras ainda Deveria E Mármore... Eu não sei se tem uma cidade com Mármore Mas eu estou em guerra agora com os Reis da Tumba, né? Me ferrei Caramba, me arrastaram para uma treta agora Sem igual E se eu abandonar o outro apertar ali, eu vou perder a cidade de novo Porque não tem nenhuma missão ainda Também Secure the perimeter Coloca o crescimento Coloca o negócio aqui da ordem pública Coloca o negócio aqui da ordem pública Bom, dá pra trazer o Marcos aqui pra baixo agora pra dar uma força Fica só com duas cidades da província Mas depois eu recruto um senhor só pra Colonizar o santuário de Sotek pra mim Enquanto eu construo as coisas Enquanto eu construo as coisas Aí tem o exército do Mazamundi aqui Agora que está sem cidade Então ele vai ter que se matar em algum Algum povoado Espero que não seja o meu Espero que seja o deles que tem exército A situação política Ah, ele veio no meu né velho Não vou nem tentar lutar Não tem como Porque ele tem aí Ai que saco Só que eu estava melhorando a cidade É sempre assim A situação política do império Peorou em 1547 depois de Sigmar Quando o conde Urican de Midland Grão-duque de Henrique Sentiu que tinha votos para se tornar imperador Por eleição e unificar o império mais uma vez Os outros condos eleitores Discordaram e deixaram seus sentimentos bem claros Ao apontar as pontas das brigas de besta No peito do grão-duque Henrique disparou furioso de volta a Middenheim E emitiu uma proclamação declarando-se imperador Cunhando moedas e emitindo decretos nesse sentido Agora o império tinha três imperadores Um eleito e dois escolhidos E a desintegração política apenas se acelerou A era dos três imperadores havia começado O imperador Henrique declarou guerra a Frédéric V O imperador Otiliano com sede em Talebheim Enquanto isso Frédéric fez guerra contra o imperador Nun Cujo nome foi perdido na história Mas que era apropriadamente uma ferramenta política Do grande teogonista de Sigmar Mesmo as províncias imperiais menores Afirmaram sua autonomia no caos geral O Oeste de Midland em 1550 Depois de Sigmar declarou sua independência de Middenheim Sob a liderança da família Von Bildhof E recebeu a presa runa de Dracwald Entre qual que é de apoiar a reivindicação do imperador Nun Vamos lá Marcos pegar o Mazamundi Coloca bala de prata aqui pro nosso inquisidor Pode ser esse rapazinho simpático aqui Para colonizar ele para mim depois Agora tem que focar mais ainda nas cidades que não tem muralha Tipo, eu vi que o Exército da Caída passou aqui para Kuitax E com certeza deve estar cheio Você também é aliado da Cor de Libras Você também é aliado da Cor de Libras Todo mundo é aliado da Cor de Libras Por que? Agora ferrou foi tudo Só aqui que não tem muralha Mas consigo pegar uma galera pronta para você usar aqui Uma guarnição tem Infantaria, quatro besteiras, o patagãozinho lá Que a gente viu Infantaria não tem muito aqui, só caçadores Que são antigrandes, né? Dependendo do que a Calida tiver no Exército pode ser bem útil Então pegar dois desse aqui E esse aqui Só para dar um susto Pega os flagellantes aqui também Tome aí Coloca para manter a linha Embora não exista um registro claro de como essa espada mágica desapareceu dos cofres de Urican em Middenhaim Tentado de Paz, não E apareceu Cadê? E apareceu em Nun A tradição religiosa do culto de Hanaldi Refere-se a esse roubo como a Grande Alcaparra O Condado de Silvânia conquistou sua independência de Shirland no caótico rescaldo da Noite dos Mordos Inquietos em 1681 Enquanto as cidades de Ostermark se rebelaram contra Catala Backland com a ajuda dos grandes príncipes de Ostermark formando a Liga de Ostermark em 1905 A invasão externa também desempenhou um papel na reformulação política do Império com a destruição de Soland e sua absorção por Wiceland na sequência de Gorbad e Garra de Ferro e sua invasão Orc do Império em 1707 depois de Sigmar Gorbad e Garra de Ferro foi um dos senhores da Guerra Orc mais temidos dessa época e finalmente comandou uma enorme horda de Orcs e Goblins através da passagem do Fogo Negro para devastar as províncias imperiares de Averland e Soland Guilda dos Engenheiros Poder compartilhar o conhecimento adquirido por seus pares só tende a melhorar os resultados obtidos Ok, vamos colocar... Ahn... É, coloca isso aqui Redução do tempo de recarga, mental dando a distância Ahn... É, coloca isso aqui Eu serve Sigma Tá, vamos pegar aqui uns dois desses, mais um flagelante Só para dar volume Põe esse... Fazer o ideia de que eu não te salva, será? Eu já tenho o Martelho das Bruxas no outro exército, né? Se bem que acho que a mobilidade do Martelho das Bruxas seria muito melhor no exército do Marcos Que é um exército que tem bastante mobilidade aqui Que é um exército que tem bastante mobilidade aqui Aqui é a muralha Dá para fazer uma emboscada aí? Não, mas também não precisa, é só ficar aqui perto Que mais um monte vai querer correr Terreno ruim apareceu aqui Ei, rapaz... Tá, tá complicada a situação agora, parece que eu tô sendo mais atacado do que no começo da campanha Calma, era tudo certo Já sei, vou pegar aqui essas... Essa bagaça aqui De morteiro Tem mobilidade e também é bem forte O exército de Gorbad mergulhou no rio e atacou os defensores... Opa, pera aí que acho que eu passei muito Éldegade Conde, eleitor de Soland, marchou suas forças para o rio Aver Onde ele comandou a travesseira em direção à capital da província de Averheim O exército de Gorbad mergulhou no rio e atacou os defensores imperiais na margem oposta Embora a horda de peles verdes tenha perdido milhares de guerreiros durante a cruz Os orcs ganharam uma posição do outro lado da margem do rio e invadiram... Durante a cruzada, na verdade, do rio, né? Invadiram as forças imperiais Isso marcou uma séria reviravolta para os defensores Cuja única esperança de vitória foi manter os orcs na margem oposta O exército imperial não pôde conter todas as cabeças na praia E logo foi cercado E Eldegade procurou desesperadamente deixar o campo antes que suas forças fossem massacradas Mas essa decisão chegou tarde demais Pois a cavalaria orc já havia atacado a província de Hathlin no Mut E circulado atrás do exército imperial O que é a avanço? Com sua avanço? Mas aqui nesse inimigo de Hathlin no Twith to go Tem o que acontece num vosso reino as costas Essa é a arreglagem como seca E nositivem que é a avanço E nos sabemos Pode ser que venha outro exército ali a ajudar ele, mas por enquanto tem um regimento renomado de anti-grandes Então calma aí... Eu já queria me livrar de uma unidade aqui mesmo faz um tempo, acho que é esses arqueiros aqui, caça mortes Esse é um regimento renomado, então é só recuperar depois de outro exército Pegue essa galera aqui Eu tenho bastante cavalaria para atropelar esses lagartos Mas a manjela eu tenho com você várias vezes né Tá bom já Rex o Atil destruída Finalmente E esse restante de dinheiro eu vou colocar para melhorar aqui o despertar E agora eu vou voltar voando para tentar... Ajudar lá né Vocês aqui... Já vim ajudar vocês, agora é a sua vez de retribuir o favor né Por favor Eles não estão em guerra, é óbvio né É óbvio que meus aliados não iam ajudar Tá, eu não vou conseguir recrutar nada aqui, até conseguirei voltar aqui porque eu estou no mar Mas deixa ai, eu vou defender dentro da cidade mesmo Tenho guarnição para isso, vai dar tudo certo Tem até um morteiro na guarnição Tá aqui a ordem pública tem que estar de boa por enquanto, então o que eu acho que eu vou fazer Vim aqui bater nessa rebelião que vai ter aqui Em Axiote Não, com você aqui não vai ter rebelião Tem que tirar ele daqui Aí agora vai ter rebelião Não vou ter dinheiro para colonizar nesse turno, só no próximo O guarda-costes pessoal de Gaeldred tentou proteger seu senhor Mas os cavaleiros lobos dos goblins e dos orcs em seus poderosos javaris de guerra Flanquearam o exército imperial e finalmente causaram uma derrota Jogando a cautela ao vento, Eldred corajosamente levou sua grande espada a enfrentar o líder dos orcs Mas Gorbard era um orc monstruosamente poderoso E mesmo armado com uma pedra de preza rona mágica, Eldred foi brutalmente morto O último corpo do conde eleitor de Soland foi desmembrado e pendurado nas prateleiras de Tecofel do senhor da guerra orc Gorbard tomou a preza rona de Eldred e sua coroa conjugal como espólios de guerra Essa batalha ficou conhecida como a batalha da coroa de Soland A invasão de Gorbard foi derrotada apenas no cerco de Altdorf Embora não antes de o imperador Sigismund ser despedaçado por uma cova e seu exército ser disperso no inverno Antes que eu gasto o dinheiro deixa eu pegar aqui, coloniza e pode sair fora Eu tenho muito exército já Marcos Marcos Vandale Marcos 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 Vou pegar mais uma galera aqui também de fantaria Mais um flagelante talvez Para incomodar os inimigos Agora tem rebelião aqui Segura as pontas aí galera Despertar Lago Esmeralda no próximo turno Está construída Eu queria saber onde tem mármore Porque eu queria construir Falta o buff dos anões Olha o anãozinho Não lembro que tinha um negócio para mostrar recursos Mas Eu não lembro onde é É tipo um esquema assim Você pegava aqui e clicava no recurso Não Não Ué Aqui em cima não tem nada Aqui tem a mármore Tem tempero Aqui tem mármore Ponto rocha gris O arcane Aí não tem muito o que fazer Eu jurava que tinha uma aqui em baixo também Ferro, madeira, ouro Joias Aí meus amiguinhos, sei lá A Qualquer momento aí eu Terra unha ataca a gente A ameaça A ameaça da pele de porco A ameaça da pele de porco A ameaça das peles verdes ao império havia terminado Mas a província de Soland foi completamente destruída E um das presas runas foi perdida A Soland foi anexada na sua totalidade por Winseland Séculos depois a presa runa perdida Originalmente exercido por Alaric o Louco Foi redescoberto por um bando de guerreiros liderados Pelo anão Ergrim Machado de Pedra Nas profundezas do covil de uma fera mutante Nas montanhas da borda mundial O martelo de Pedra devolveu a presa runa ao príncipe de Altdorf Onde a espada foi colocada no tesouro imperial Para ser apresentada ao maior dos heróis imperiais E manejada em batalha Nos momentos de maior necessidade Antes de os pares do império Aderirem à anexação Da Soland por Winseland Os outros contos eleitorais exigiram a separação política Da cidade de Nun de Winseland Talabheim também ganhou uma independência De vida curta de Talabekland Quando o imperador Horst, o cauteloso Recusou-se a atacar um exército invasor Em 1750 depois de Sigmar Levando a cidade a se revoltar E abraçar seu próprio imperador Helmut II Só vou terminar de ler Esse capítulo nessa parte Para não deixar para o próximo Como eu sempre faço Sai dali Como você perdeu a luz de vida Caçador Adorno de obsidiana A mera essência de um gênio confinado obsidiana negra É suficiente para enfraquecer feitiços inimigos Coloca aumentar a mobilidade Como estão seus equipamentos? Pode colocar esse aqui Assistência magia Poção nem tanto Capitão aqui Coloca essa aqui Coloca essa aqui Armadura e defesa corpo a corpo Se bem que tem Skidgestice global Mas está com o Marcos Deixa com ele mesmo Cicatriz Põe Skidgestice global Põe Skidgestice global A rebelião bateu no exército do Tae Hauin E aí ele Tomou um piau dela aqui Por isso que ele recuou Aproximar aquele altar de Sigma Que eu tenho que fazer uma limpeza A limpeza para a sua vida A limpeza para a sua vida Profunda ainda Nessas terras Vou trazer o Marcos aqui para bater nesse exército Que já está me saqueando faz um tempo Só atrapalhando Cuidado que já está com muralha agora Tudo certo Vai conseguir esse negócio aqui Vou aumentar um pouco a renda E acho que é isso Eu poderia pegar umas duas Rix Guard aqui Só para ter cavalaria também Esse exército aqui já está muito do bom Já O colapso político do Império foi concluído Com a eleição da Grand Condessa Margarita de Nun Em 1979 Através de um conselho da Alcatra Dos eleitores Ninguém fora de Wisterland, Stirland e Averland Reconheceu seu domínio E o grande teogonista Declarou vago o cargo de Imperador Por quase 400 anos O Império nada mais era Do que uma ideia enfraquecida De unidade na mente dos homens Um outro evento anunciou os tempos sombrios Que estavam prestes a engolir o Império A destruição da cidade de Mordheim Que já foi a maior cidade e capital Da Liga de Austermark A corrupção e a loucura surgiram tumultuadas Dentro dos muros de Mordheim Quando o segundo milênio chegou ao fim O cometa Bicadual apareceu no céu Acima de Mordheim No primeiro dia do ano de 1999 Depois de Sigmar Ficando cada vez mais próximo À medida que o último dia do milênio Se aproximava Acabando o turno Calma aí Treinamentos de disparo Além de arrasar o inimigo Quando acertam as equipes de artilharia Também são definidas pela cadência Quanto mais acelerada melhor Isso aí Sim Kaleida Venha me enfrentar e aprenda como é que eu vou matar todo o seu exército Coloque dois espadachinhos Eu tenho muito antigrande já Estamos chegando De volta à minha terra Para ver que tem um exército aqui do lado de fora Que talvez dê para emboscar Não deu Gostaria de tentar de novo Agora sim Para matar o exército inteiro Ataque eles aqui agora Vamos trazer o outro ali para ganhar experiência também Eu serve Sigmar Eu vivo para serve o imperio Provavelmente meu engenheiro vai morrer agora Vou até salvar aqui Porque vai que Até que não Estraga planos Um plano nem sempre é o bastante Às vezes você precisa de discernimento Outras vezes de clarividência Mas a força bruta sempre será necessária Eita pra eu Experimentos imperiais prontos Eu quero infantaria Estou precisando Reforços extras Lâmina do Pavor Essa lâmina foi roubada de uma Banshee da tumba Que entoava uma canção de Nenar Sombria para uma criança perdida Agora a lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Esses exércitos dos homens lagart Na verdade eles pararam de aparecer para mim Por algum motivo Aparece um evento aqui Os homens lagart contra que atacam Mas nada aconteceu Ah não Apareceu agora Não estava aparecendo mais Fazia um tempo que não estava aparecendo Muito estranho Mas que bom que voltou Quer dizer que bom nada Os bichos são Inabaláveis Os bichos são Colocar repor tropas O mago coloca aqui O matar de sigma pode melhorar Precisamos reforçar ele E rápido Aqui já precisava conseguir a guarnição já E um negócio de recrutamento Mas dá tempo Uma atmosfera festiva depravada cresceu na cidade Opa Rap de paz Enquanto eu bato no restante da galera eu aceito E disse que os demônios rastejavam das sombras Chorando de alegria e festejando homens e mulheres Quando os relógios chegaram a meia-noite O cometa Uma grande massa de pedra dimensional verde Esmagou a cidade como um martelo divino O povo do império passou a acreditar que Sigmar julgara Mordheim ausente Aquelas pessoas infelizes que sobreviveram ao impacto Opa Vamos lá se defender aqui Do Rei Kura E aparentemente é uma batalha que não é Em muralha, certo? Na verdade acho que nem preciso lutar É campo aberto Eu vou lutar com a Kalida ali em Itza também Então Dispenso, obrigado E se ela não fugir, né? Não, ainda não Aquelas pessoas infelizes que sobreviveram ao impacto Logo foram horrivelmente mutiladas pela exposição A concentrações tão altas de pedra dimensional E para piorar a situação Os Skavings foram atraídos para a cidade em grande número Por essas massivas Concessões de substância caótica Mordheim se tornara a cidade dos malditos Amaldiçoada para sempre por ser um lugar de má sorte e miséria Até sua eventual destruição pelas mãos das forças Sigmaritas do grande Teogonista E uma força combinada das grandes cavalarias Ainda hoje as ruínas de Mordheim Assombradas por Skavings São sinônimos de pecado e corrupção moral Amuleto de Opala Os refugiados Não quero refugiado, obrigado Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Valente Coragem insana e claramente volando duplo Amuleto de Opala Os rebeliões me aguardam Será que já dá para atacar eles nesse turno aqui ou não? Queria muito que eles me ajudassem, afinal são unidades do Império Nós vamos lidar com isso Eu tenho suas mãos Então veja o meu Com os meus filhos Protetor das estradas Esses homens da lei patrulham as estradas e vias do Império Protegendo viajantes e mercadorias Em busca Do mármore Até dá para ouvir aqui de atacar a carida Mas será que eu quero Ou eu quero lutar em uma batalha defensiva De maneira épica Você aqui pode colocar aqui Você coloca imortalidade também Não, peraí que isso Não sei, mas parece bom Evasão Sim Agora vamos vir aqui pegar essa Reginald Vamos lá agora né A gente vai vir aqui primeiro acampar um pouquinho Você acabou de voltar com um exército grande aí Eu estou bem tentado em deixar a Kalinda atacar Que ordem? Será que ao mesmo tempo Será que ao mesmo tempo... Não sei Vamos fazer o seguinte Vamos para a batalha Talvez eu tenha sido uma boa ideia de eu chegar aqui perto agora Porque ela vai querer lutar comigo em campo aberto Mas talvez eu consiga ganhar ainda com o que ela tem aqui Vamos ver Tem bastante unidade para bater nela Vamos passar o que eu acredito pela ultima vez Essa parte Porque o vídeo já está bem grande Ainda hoje Não, peraí, esse vídeo já li Mordheim se tornar a cidade dos malditos Não, esse vídeo já li O que o texto está repetindo agora Mas enfim, na próxima parte eu vou falar sobre o terceiro milênio É... Do império E vai envolver um pouco os vampiros Pelo que eu estou vendo aqui Então... Para essa parte eu paro por aqui Tá, eles vieram me atacar em campo aberto mesmo Eu vou deixar para lutar essa batalha na próxima parte, gente Porque o vídeo já está meio grande A gente já começa lutando uma batalha na próxima Provavelmente eu ganho Porque tem bastante batalha fraca deles aqui Mas as minhas também a maior parte é fraca Contanto que eu consiga bater nessas guardas da tumba deles aqui A gente consegue ganhar Então... Se você gostou desse vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Caso você ainda não esteja inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha dos... Do Marcos Ulfhardt Aqui no canal do Zang Até a próxima e falou! Tchau! Tchau!